Olá aluna, olá aluno do segundo ano, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Na nossa aula de matemática de hoje o tema é mais atividades sobre multiplicações, isso mesmo. Lembra que eu disse para vocês que nós seguiríamos fazendo atividades? Então pegue o seu livro didático, abra-o na página 109 e 110. Nós estaremos fazendo juntinhos aí essas atividades, certo? Você vai ver que lá na página 109 tem a questão número 2, porque a número 1 nós fizemos na aula anterior, ok? Vocês vão ver aí que existe a seguinte questão, complete os cálculos de acordo com as imagens. Então logo aqui, eu acredito que vai aparecer aqui para você também, mas logo aqui abaixo, olha, tem os espaços em branco, nós temos as imagens em cada grupo, os espaços em branco para que você complete estes espaços a partir dos cálculos que nós vamos fazer aqui juntos. Observe bem que na letra A nós temos um quadro, certo? Um quadro que ele está de azul, um quadro, um retângulo, melhor dizendo. Dentro deste quadro em azul, nós temos outros dois grupos, não é? Cada um em outro retângulo de preto. São pendrives, vocês conhecem, não é? Esse aparelhinho. Ou entradas USB, perdão, melhor dizendo. São entradas USB. Então eu imagino que vocês conhecem, são dessa geração super tecnológica, eu acredito que vocês conheçam esse aparelhinho sim. Percebam que dentro deste quadro azul, nós temos então dois grupos, certo? Então observem isso. Nós podemos fazer dois cálculos que já está aí montado, não é? 3 mais 3. Por que 3 mais 3? Porque existem 3 cabos, não é? 3 cabinhos desse aí, 3 entradas USB ou USB. E professora? Vamos lá. 3 aparelhinhos deste em cada grupo, não é? USB. 3 aparelhinhos em cada grupo. Ora, se são 3 em cada grupo, então eu posso sim fazer este cálculo de soma. 3 mais 3 igual a 6. Está tranquilo. E depois eu também posso fazer uma multiplicação? Sim. Porque dentro deste grupo azul, que está aparecendo aqui para vocês, espero, e vocês também estão me acompanhando na página 109. Nós temos outros dois grupos. Cada um grupo com três elementos. Por isso eu posso dizer que eu tenho o cálculo de 2 vezes 3, que também vai dar 6, ok? Completaram aí? Estão fazendo junto comigo? Então vamos lá para a próxima. Letra B. Nós temos aí outra imagem dentro do quadro azul, mais outros dois grupos, dentro destes retângulos pretos. Onde nós temos as imagens de dados. Quantos dados nós temos em cada um destes grupinhos? Vocês contaram já? Viram que é 4, né? Ora, podemos fazer uma adição? Sim. Então você vai completar esta adição. É 4 mais o número 4 que você vai completar. Que vai ficar igual a? Vocês já contaram? Eu espero que sim. Olha só, vou dar 1, 2, 3 segundinhos. E se vocês disseram que é 8, muito bem, complete aí. 4 mais 4 é 8. Logo abaixo nós temos a multiplicação. Se nós temos aí 2 grupos, cada um dos grupos tem 4 dados, então nós temos 2 ou 2 vezes quantos dados que está em cada um dos grupos? 4, que vai ser igual a 8. O mesmo resultado, certo? Agora neste próximo aí, na letra C. Hum, esse daí eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. não vou resolver com vocês, tá bom? Da letra C, que é a imagem das chaves. Vocês depois vão fotografar e me enviar, tá bom? Este daí deixo para vocês. E aí vamos seguir aí na número 3. O ingresso para um brinquedo no parque custa 8 reais. Vamos ficar atentos às informações aqui que a situação problema nos traz. Felipe comprou 2 ingressos. Quantos reais ele gastou? nesta compra. Olha só. Se ele comprou 2 ingressos, lembra que nós estivemos estudando o dobro na última aula? Dobro. Então, aqui nós podemos aplicar este entendimento do dobro. Ora, se ele, se cada ingresso custava 8 reais. E o Felipe comprou 2 ingressos? Então, nós sabemos que vai ser o dobro do número ou do valor que custa o ingresso, ok? Então, nós podemos fazer o seguinte cálculo. Nós temos aí o espaço e você vai preencher aqui juntinho comigo. 8 mais 8. Não é o 8 duas vezes? Não é o dobro? Ele não vai comprar 2 ingressos? Que vai ser igual a? Vocês já contaram? Pode fazer o risquinho, pode contar nos dedos. E se vocês disseram que é 16? Bacana. Certinho. Está correto. Vocês fizeram o cálculo de soma. Mas nós também podemos multiplicar? Sim. Ora, se ele vai comprar 2 ingressos por 8 reais cada um, é o mesmo que eu disser. 2 vezes 8, que vai dar igual a 16. O mesmo resultado desta soma aí, crianças, tá bom? Então, preencham aí este espaço. Eu sei que está aparecendo aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui também o espaço aqui, que deve estar em branco. E você vai preencher agora, porque nós estamos realizando as atividades juntos. Então, o Felipe, ele gastou 16 reais nesta compra, ok? Aí, você vai observar aqui ao lado que nós temos algumas cédulas. Uma cédula, lembra? Cédulas e moedas, que faz parte do nosso sistema monetário. O nosso sistema monetário que se chama real. Nós temos duas cédulas de 2 reais e uma cédula de 5 reais. Então, observe ao lado a quantia que Anitta possui. Você somou já? Para a gente saber quanto a Anitta possui, nós podemos somar aí essa quantia. Então, quantos reais a Anitta possui? Você já somou? Vou deixar aí um segundinho, dois segundinhos. Isso mesmo, se você disse que a Anitta possui 9 reais, vai aparecer aqui para vocês também o cálculo, tá crianças? Vai aparecer aí. Você vai somar 5 mais 2, mais 2, que é igual a 9 reais. Então, coloque aí o resultado neste quadrinho que nós temos logo aqui no livro, tá bom? Porque estamos fazendo as atividades juntos. E na letra B, olha só. Nós temos, sabendo que Priscila possui o dobro, o dobro significa duas vezes aquele valor. Vamos ver de qual valor nós estamos falando? Sabendo que a Priscila possui o dobro da quantia de Anitta, então determine quantos reais a Priscila possui. Se é o dobro, nós sabemos que dobro vem de 2, significa que é duas vezes este valor que a Anitta tem. Duas vezes 9, isso mesmo. E aí, você vai então fazer o cálculo de duas vezes 9. É o 9 duas vezes. Você pode fazer uma soma, sim, para descobrir o resultado. E você pode também fazer a multiplicação, certo? Duas vezes 9. Vai aparecer aqui o cálculo para você preencher aí no quadrinho azul, na página 109. Duas vezes 9 é igual a... Já encontraram? 18. Então, escrevam também a resposta, é importante. Priscila possui 18 reais. Ok, crianças? Então, para finalizar, vamos realizar aí as atividades da página 110. Lembrando que, como estamos fazendo juntos as atividades, vocês irão fotografar e enviar. Principalmente os alunos que não estão vindo presencialmente. Porque os demais eu consigo verificar em sala de aula, certo? Página 110. Número 5. Complete e efetue a adição e a multiplicação para determinar a quantidade total de quadrinhos de cada figura. Então, vocês viram aí que existem aí uns quadrinhos, não é? Aqui em cima. Eles estão já todos com suas linhas e colunas feitas, não é? Seus risquinhos para formarem aí os quadrinhos. E vamos lá aos cálculos, certo? Nós devemos somar a linha de cima e a linha de baixo. Ou multiplicar também, não é? Então, neste primeiro quadro, que é o amarelinho, vocês contaram aí já quantos, quantas barrinhas, vamos chamar assim, quantas barrinhas, quantos quadradinhos tem em cada linha? Somaram? Contaram? Viram aí que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na primeira linha? Então, você pode começar a colocar aí, preencher e completar o teu cálculo. É 7 mais, na linha de baixo nós temos exatamente a mesma quantidade, não é mesmo? Porque, inclusive, estão aí do mesmo tamanhinho. Então, é 7 mais 7, que é igual a... 7 mais 7. 7, pode fazer o risquinho, pode contar no dedo, e vocês vão descobrir que 7 mais 7 é 14, isso mesmo. Logo, o que é que faremos, ou qual é o número que nós vamos completar aí, para montar o cálculo de multiplicação? Se eu tenho uma linha, duas linhas, são duas vezes o quê? O número de quadradinhos em cada linha, duas vezes 7. Duas vezes 7 é igual a 14. E no verde, neste verdinho aí, vocês já contaram? Vocês estão espertos? Eu espero que sim. Viram que existe aí 10, 10 quadrinhos em cada linha, certo? 10 mais 10 é igual a 20. Complete aí, por favor, a atividade. Logo, nós podemos dizer, já que nós temos uma linha, duas linhas, que nós temos duas vezes quantos quadrinhos? São quantos? 10, não é? Então, duas vezes 10. O 10 ou 10 quadrinhos aparecem duas vezes. Duas vezes 10 é igual a 20, certo? Então, olha só, crianças, vamos completar aí, e eu vou deixar já para vocês, uma atividade para que vocês possam fazer em casa, que é estudar a tabuada, certo? Estudar a tabuada do 2, do 3 e do 4. Nós estaremos fazendo isso também em sala de aula, certo? Para reforçar aí e melhorar o nosso entendimento sobre a multiplicação. Vamos completar aí este esquema aí na página 110, número 6. Complete o esquema. Nós temos aí o número 2, o sinal de multiplicação. Duas vezes 2 é igual a... Ó, duas vezes. Uma vez. Duas vezes. Você contou quantos dedinhos? 2, 2, 3, 4. Duas vezes 2 é 4, ok? E duas vezes 3? Olha só. Uma, duas. Conta o meu dedinho. Três vezes. O meu dedo ou os dedos. Dois dedos apareceram três vezes. Vamos lá? Vamos contar? Dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco, seis. Isso, crianças. Duas vezes 3 é 6. Por favor. Vamos completando aqui, tá bom? Duas vezes zero. Se zero é nada, não tem nada. Vai ser igual a zero. Duas vezes zero é zero. Não tem. Calma. Duas vezes seis. Duas vezes seis. É o seis aqui aparecendo duas vezes. Eu tenho seis. Uma vez. Seis. Duas vezes. É só você contar, ok? E se você disse que é doze. Muito bem. Está correto. Registre aí no livro. E duas vezes sete. É o mesmo que o sete aparecendo aqui duas vezes. Uma vez. Duas vezes. Ok? Duas vezes sete. É igual a? Quatorze. Se você riscar aí no seu rascunho. Sete pauzinhos. E depois riscar novamente. Numa outra linha. Mais sete. Vocês vão contar e vão chegar neste resultado. Tá bom? E aí, olha só. Número sete da página 110. Para finalizarmos por hoje, tá? Desenhe bolinhas em cada ábaco para registrar o que se pede. Então, vocês vão colocar aí no ábaco A o dobro de dois. Vocês vão desenhar o dobro de dois. E o dobro de dois. Lembra? O dobro de dois. Uma. Duas vezes que é o dobro. É quatro. Então, vocês vão colocar aí no ábaco quatro bolinhas. O dobro de quatro. É o quatro duas vezes. Lembrando que dobro vem de dois. Uma. Duas. Contaram comigo? Uma vez quatro. Duas vezes quatro. Então, eu tinha quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso mesmo. Oito bolinhas que vocês vão escrever aí no ábaco. Lembrando que unidade no lugar da unidade e dezena no lugar da dezena. Certo, crianças? Na letra C, o dobro de nove. É o nove duas vezes. E se você disse que o nove duas vezes é dezoito, está correto. Certo? Então, você vai registrar uma bolinha na dezena e oito bolinhas na unidade do ábaco. Eu espero que apareça aqui pra vocês também, certo? Crianças feitas as atividades, terminadas com muito capricho e carinho, fotografe e nos envia aqui no número do WhatsApp que aparece no final do vídeo, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti